Em intervenção inicial, referiu vários exemplos de taxas supostamente positivas, nomeadamente na área do turismo. Mas o Sr. Presidente esquece-se, talvez, de se referir a outras taxas. À taxa de desemprego, à taxa de pobreza, à taxa da imigração, às taxas de leite da espera. Sr. Presidente, esquece-se dessas taxas ou tem vergonha dessas taxas? O Sr. Presidente, quando era candidato à liderança do PSD, fez críticas a alguns lobbies económicos que prejudicavam a região. Mas, até hoje, não tocou nesses interesses. Por que razão não tocou? Por convicção ou por medo? Obrigado, Sr. Deputado. O Dr. Carlos Rodrigues, por um dia de esclarecimento, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente.